Ó, algumas pessoas associam o tétano a ferrugem e a metais. Na verdade, as pessoas acham que o que causa o tétano é a ferrugem em alguns metais. Vocês já viram falar? Se o metal está enferrujado e você cortou, se machucou com esse metal, ah, você tem grande chance de se contaminar com o tétano. Só pra vocês entenderem então, o tétano, ele não é a ferrugem e nem obrigatoriamente ele está na ferrugem, que é a oxidação de metais nesse caso, né? O tétano é uma bactéria de vida livre. Ela pode estar presente em diversos lugares no ambiente. Não quer dizer que sempre que eu me cortar com um objeto enferrujado, eu obrigatoriamente vou me contaminar com a bactéria do tétano. Pode ser que um dia, se eu me cortar com um caco de vidro no chão, meu pé usando caco de vidro, pode ser que lá também tenha essa bactéria. Então, a bactéria do tétano não está obrigatoriamente em um metal enferrujado. É que se você tem um local que tem um metal enferrujado, ele está exposto ao ambiente. Como essa bactéria é de vida livre, ela pode estar em vários lugares do ambiente. Inclusive, elas têm uma estratégia de sobrevivência, que quando aquele ambiente não está propício pra ela sobreviver, ela se encapsula, a gente chama esporula. Ela vira um esporos, é como se ela ficasse bem sequinha, bem quietinha, numa pequena cápsula, no momento que você se corta, e com qualquer material, às vezes pode ser até a mordida de um animal. Pode ser que está na boca de um animal, a bactéria. Se um animal morder, pode ser que ela entra também na sua pele. Pisar num caco de vidro, tá? Não é obrigatoriamente um prego enferrujado, uma lâmina enferrujada. Então, a ideia de que na ferrugem tem tétano, não é regra. A bactéria do tétano pode estar presente em diversos lugares, tá? Um, dois.